Olá a todos e sejam bem-vindos ao canal Fama em Foque Celebridades. O ator João Catarré, de 43 anos, tem sido o centro das atenções nas últimas semanas devido a um alegado problema oncológico que levou a ser homenageado por suas colegas de profissão, Sara Matos e Mariana Monteiro, em um emocionante momento no palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa. A homenagem ocorreu em um evento especial, onde Sara Matos e Mariana Monteiro subiram ao palco e prestaram homenagem ao colega, destacando sua coragem e força durante esse período desafiador em sua vida. O público presente no Coliseu dos Recreios emocionou-se com as palavras das atrizes e aplaudiu calorosamente João Catarré. O ator utilizou sua conta no Instagram para expressar sua gratidão pela homenagem, o que gerou uma onda de apoio de amigos e seguidores. Mensagens de encorajamento e carinho inundaram as redes sociais, demonstrando o apoio unânimo ao artista neste momento delicado. Entretanto, novas informações acerca do estado de saúde de João Catarré foram reveladas recentemente pela apresentadora Maia, durante o programa Noite das Estrelas, na CMTN. De acordo com Maia, João Catarré continua em casa, em um processo de recuperação lenta, e em breve, terá que retornar ao hospital para avaliação de sua evolução. A apresentadora esclareceu que o ator está progredindo positivamente em sua recuperação, uma vez que não precisou ser hospitalizada em caráter de urgência desde sua alta médica. É importante perceber-se que está a evoluir bem, porque se não ia de urgência para o hospital, desde que teve alta, tal não aconteceu, acrescentou Maia, oferecendo uma perspetiva otimista sobre o estado de saúde de João Catarré. A notícia da homenagem emocionante e das atualizações sobre a recuperação de João Catarré tem mobilizado o público e a comunidade artística, que continuam a enviar mensagens de apoio e votos de pronta recuperação ao talentoso ator. O momento é um lembrete da solidariedade e do apoio que a sociedade pode oferecer a quem enfrenta desafios de saúde, especialmente quando se trata de figuras públicas queridas como João Catarré. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ativar o sininho de notificações para receber atualizações sempre que publicarmos novos vídeos.